Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de nutrição aplicada ao esporte. Vamos começar a falar sobre os recursos ergogênicos. Hoje é muito pesquisado, muito estudado e há muitas controvérsias na literatura em relação a esses ergogênicos. Hoje nós temos dois fatores importantíssimos para o sucesso no exercício físico, no esporte, enfim, qualquer meio que esteja atrelado à prática do exercício físico, como a genética e o próprio treinamento. Só que em algumas competições ou em graus de competitividade que existe hoje em dia, os atletas, principalmente os atletas, acabam optando por estratégias nutricionais ergogênicas, ou seja, para melhorar o trabalho, o rendimento, a produção de energia, com propósitos de fins competitivos, para vencer uma competição específica dentro de uma estratégia que foi elaborada, por um nutricionista do esporte, por um profissional de educação física e por outros profissionais da área da saúde, em que estão vinculadas à prática do exercício físico. E o propósito da grande maioria dos recursos ergogênicos é aumentar o desempenho da potência física, da força mental, até mesmo da tentativa de retardo, de fadiga, de cansaço, enfim. Nós temos aí muitas utilidades desses recursos ergogênicos, tá? E nós vamos falar sobre os recursos ergogênicos nutricionais, porque nós temos também os farmacológicos, como por exemplo, um esteroide anabolizante. Mas o propósito aqui é estudar os recursos ergogênicos nutricionais. E existem diversos suplementos de muitas marcas nacionais, internacionais, com diversos tamanhos, cápsula, gel, pílula, pastilha, enfim, líquido, em pó, tudo que vocês puderem imaginar. Só que alguns são bem evidenciados pela ciência, outros possuem ainda necessidade de investigações, mas isso é por conta da ciência e nós vamos discuti-la como sempre, ok? Bom, as funções dos recursos ergogênicos é justamente promover a melhora de rendimento, tá? E esse rendimento, não se esqueçam que não é necessariamente apenas, por exemplo, reduzir o tempo de uma maratona, não. Pode ser, por exemplo, o aumento de massa muscular, que é algo que está relacionado com a composição corporal. Então, os recursos ergogênicos, eles trabalham, por exemplo, no aumento do tecido muscular, na intensificação dos processos metabólicos para gerar energia, melhora de substratos energéticos, diminuição dos fatores que interferem no funcionamento psicológico, como confusão, raiva, tensão, enfim, nós temos vários propósitos que nós vamos ver ao longo das próximas aulas. Os recursos ergogênicos, eles geram energia por meio de três funções básicas. Primeiro, como substrato energético, ou seja, como fonte de energia para o esporte ou para o exercício, com regulação dos processos de energia produzida no corpo, ou seja, potencializar a energia que já existe no corpo e utilizá-la para o exercício físico, e promover o crescimento e o desenvolvimento de tecidos corporais. Então, nós temos estratégias nutricionais hoje bastante discutindo o aumento da massa muscular magra, o aumento de músculo, pois hoje a massa muscular magra é um dos grandes componentes de rendimento, de estética, de qualidade de vida e assim por diante. É válido salientar que os recursos ergogênicos nos últimos anos vêm ganhando bastante destaque não só no esporte, mas também na doença, saúde e doença. Nós temos hoje diversos tipos de doenças em que os pacientes perdem massa muscular magra, perdem gordura corporal, que também não é interessante perder demais, e às vezes precisa utilizar de uma estratégia ergogênica para poder adequar a sua alimentação. Aí entra muito o nutricionista. Mas quando falamos de esporte e exercício, entra o nutricionista do esporte. Tá ok? Bom, isso para que nós deixamos bem claro que o recurso ergogênico não está só vinculado mais hoje com o esporte de rendimento, mas também para a prática de exercício físico num contexto geral para a saúde e qualidade de vida, vinculando-se à doença. Bom, e quais são os principais recursos ergogênicos que existem? Quais são os mais discutidos? Quais são os mais controversos? Bom, existem muitos, tá? Mas nós vamos estudar os que são mais estudados, obviamente. Tá ok? Nós não vamos entrar em contexto daquilo que é pouco discutido até que se ganhe poder científico para tal discussão. Aminoácidos e proteínas. O que nós temos aí? O estudo dos aminoácidos de forma isolada, principalmente com os sistemas energéticos, com sinalização de síntese proteica. Então nós temos aí os aminoácidos de cadeia ramificada, que são a leucina, a isoleucina e a valina. Nós temos aminoácidos específicos trabalhando com substratos energéticos, como por exemplo a lanina, a arginina. Alguns específicos trabalhando com o sistema imunológico, como por exemplo a glutamina, entre outros aminoácidos que nós podemos utilizar aí. E as proteínas estão vinculadas com as fontes de proteína. Hoje nós temos a mais estudada, a proteína do soro do leite, de forma concentrada, isolada e hidrolisada. Mas nós temos outras fontes proteicas, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então nós temos suplementos proteicos, recursos ergogênicos proteicos, a base de proteína de soja, a base de proteína da carne, a base de proteína do ovo, que é a albumina, proteína do arroz. Nós temos inúmeras fontes proteicas hoje comercializadas com propósitos ergogênicos. Nós temos os carboidratos, e aí nós temos diversas formas como esses carboidratos são utilizados, como por exemplo hipercalóricos, até mesmo como substituto de refeição, contendo carboidratos principalmente. E nós temos eles de forma isolada, para melhorar o rendimento do exercício físico, ou utilizado como propósito de abastecimento de glicogênio muscular antes do exercício, e reposição de glicogênio muscular e síntese proteica após o exercício. Aí nós temos carboidratos como maltodextrina e dextrose, que são hoje os mais utilizados. Nós temos a creatina, que é a junção de glicina, arginina e metionina. Creatina é um composto nitrogenado super importante hoje dentro da área do treinamento, super importante para os recursos ergogênicos, para o rendimento, para o aumento de massa. É um suplemento muito evidente na literatura, e nós vamos estudá-lo também mais para frente. Estudá-la mais para frente. Nós temos os chamados fat burners, os queimadores de gordura. O propósito de aumentar o metabolismo energético, promovendo aí aumento de batimento cardíaco, de pressão arterial, com a intenção de aumentar o gasto calórico durante e após o exercício, promovendo aí o aumento do consumo de oxigênio excessivo após o exercício. Existem muitas controvérsias também, mas o que é mais evidenciado na literatura é a cafeína. A cafeína que é muito comum na mesa do brasileiro, devido a cafeína não estar só presente no café, nós temos outros produtos que possuem cafeína, então ela é utilizada como recurso ergogênico, e nós vamos ver até onde isso é importante relacionado ao exercício físico. Nós temos os repositores, ou seja, vinculado à hidratação. A hidratação não é só hidratar-se de água, mas também repor sais minerais, repor algumas vitaminas que são importantes. Nós temos aí os isotônicos, os famosos repositores hidroeletrolíticos, que promovem aí a recuperação de sais minerais importantes perdidos durante o exercício. Também são estudados na literatura como recurso ergogênico. E ainda nós temos as vitaminas e os minerais, ou seja, os micronutrientes. Os micronutrientes, hoje, já é bem sabido que não promovem tantos benefícios assim, em termos ergogênicos, mas a sua deficiência pode prejudicar o rendimento. Nós vamos estudar também as vitaminas e minerais. Outro grande fator ergogênico, outro recurso ergogênico que vem ganhando evidência na literatura nos últimos anos, são os triglicerídeos de cadeia média, até mesmo a questão das gorduras, que também nós vamos ver mais por cima. Agora, estes nós vamos ver um pouco mais aprofundado, devido à literatura possuir mais evidências desses suplementos, desses recursos ergogênicos. Tá ok? Bom, se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. um forte abraço e até o próximo.